Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de compras de supermercado e eu vou mostrar pra vocês aí o que eu comprei. Eu só não vou falar o valor exato, tá? Mas no final eu mostro aí o valor total das compras pra vocês e algum precinho que eu for lembrando eu vou falando também, tá? Então, dessa vez vai ser um pouquinho diferente, vou mesmo só mostrar pra vocês aí o valor final exato, tá? E lembrando que algumas coisas que eu comprei, o melhor que eu não comprei é porque eu já tinha aqui em casa carne a gente não compra, tá? A gente traz lá da fazenda carne, então de vez em quando, por exemplo, quando é pra assar uma carninha moída, que a gente vai no supermercado e compra, mas caso contrário a gente já tem carne aqui em casa. Dessa vez eu trouxe pouca coisa assim de geladeira, porque já tinha umas coisas aqui, minha mãe tinha comprado também algumas coisas pra que saia, tipo danone, todinha, essas coisas, hein? Então já tinha aqui, então eu peguei só o tipo margarina, requeijão, um danone, só, sabe assim, manteiga e só. Então foi pouquíssimas coisas mesmo de geladeira e algumas outras coisas aqui também que às vezes eu sempre compro já tinha aqui em casa. Então por isso que vocês não vão ver aí nas minhas compras, tá bom? Então vou mostrar agora pra vocês e depois eu volto aqui pra finalizar, então, esse vídeo. Vamos começar, então, por essa parte daqui, ó, a banana, R$3,29, que deu esse tanto aqui, a cebola, esse tantão, ó, gente, um monte mesmo, R$3,97, pimenta de cheiro, R$1,7, batata, R$1,99, o tomate, o tomate lá tava com preço bem carinho, tava R$4,89, então deu R$4,17, o abacaxi, eu acho que tava R$2,49, uma coisa assim, peguei esses tomatinhos pequenininhos, deu R$1,58, a cebola aqui deu R$4,72, peguei esses maracujá, R$2,47, vagem aqui, ó, R$1,37 e limão R$2,92. Peguei aqui também essa uva, tava R$3,69, e esses kiwi, tava R$4,45, coisas de geladeira, assim, a gente só pegou isso porque já tem algumas coisas aqui, então não precisei pegar mais. Peguei um desse aqui, tava R$1,85, essa manteiga aqui R$5,50, essa margarina aqui, quali, de 1kg, tava R$1,89, e esse requeijão aqui tava R$1,79, não, R$3,79. Então, de geladeira, basicamente isso, porque como eu falei, já tinha algumas coisas aqui. Aqui temos, eu peguei três pacotinhos de coco, coco ralado, foi R$0,99 cada, dois macarrão espaguete, R$1,99 cada, dois dessa massa de lasanha, dessa marca aqui Dona Benta, R$1,99 também, peguei duas. Esse miojo aqui, eu peguei quatro miojo, tava, eu acho que R$0,59. Esse macarrão aqui, que é bem pequenininho, ó, é uma argolinha, na verdade, né, tava, acho que R$2,90, por aí. Queijo ralado, peguei dois, tava R$0,99 cada. Esse ketchup aqui, tava uns dois e pouquinho, esse aqui R$1,99. Esse aqui R$0,89. Esse, peguei esse extrato aqui, que eu já falei pra vocês, que é o melhor, que eu acho. E tava R$2,49. Essa lata aqui, que vem ervilha e milho, tava por R$2,00 e... Não. Era R$2,00 e alguma coisa. E essas sardinhas R$2,99 cada. Essa pimenta aqui, eu não me lembro. O valor, a farinha R$2,25 ou R$0,27, alguma coisa assim. Esse aqui R$3,99, que é um caputino. É, quatro... não, na verdade, cinco caixinhas de creme de leite, tava um e R$0,98. E essas... é, estilo leite condensado, né, que fala que é essa mistura láctea condensada aqui. Não é o leite condensado, mas quebra o galho. E tava R$2,99. Essas bolachas aqui, Cranca, tava por R$2,54. Essa aqui, tava R$1,99. Essa daqui, tava R$1,79. Esse Orion aqui, tava por... ele vem quatro pacotinhos, né, individual, por R$3,69. E cada uma dessas aqui, tava R$2,89. E essa caixa aqui, de Todd, ela é grandona, ela tem dois quilos, por R$13,50. E esse leite de coco aqui, por R$0,99. Pegamos essa pizza de mussarela e essa lasanha bononhas aqui. A pizza tava R$7,90, se eu não me engano. E a lasanha, R$6,99. O ovinho de codorna, tava R$2,79. E esse panetone aqui, foi lá no açaí. Essas outras coisas, foi tudo lá no tacadão. Essa aqui, foi lá no açaí. E eu não lembro o valor exato, mas foi R$8,00 e pouquinho. E também pegamos esse pão de forma aqui, tava R$4,90. Pegamos esse arroz aqui, ó, arroz tibonini, que eu gosto muito dele. Pegamos dois, que tava R$10,69. E esse açúcar aqui, união, que tava R$7,69, parece também. Pegamos também essa caixa de leite, que cada unidade saiu por R$2,49. Bom, agora produto de limpeza. E como eu falei pra vocês no início, eu não sei o preço de tudo, eu não vou lembrar. Mas, vamos lá. Esse sabão em pó aqui, gente, ele é de um quilo, é da Oeste. E ele é muito baratinho. Funciona, ele é bom? Mais ou menos, mas ajuda. E cada um, eu peguei dois, cada um foi R$2,99. Então, é um precinho bem legal e é de um quilo, né? Aí, lá tava de promoção, esse sabão aqui, homo, né, de dois quilos. Aí, eu peguei dois. Cada um tava saindo a R$10,90. Então, eu peguei dois, desse e dois desse. Eu vou misturar os dois, tá? Pra ter uma eficiência, pra esse aqui ficar mais potente, digamos assim. Então, eu vou misturar os dois. Aqui, boa da Candura, R$7,99 ou R$8,99, alguma coisa assim. Esse sabão aqui, em barra, R$4,69. Esse aqui é desinfetante por R$2,69. Esse sanol aqui, tava R$3,69. Eu gosto do vermelho, mas lá não tinha. Então, eu peguei do roxinho, que era o cheiro melhor que tinha. Esse sabão, esse amaciente por R$8,90. Peguei outro negocinho desse aqui, que eu amei. Que é R$2,45. Bichinho desse aqui, ó. Muito bom mesmo. Essas duas águas oxigenadas, tava R$1,15 cada. Esse sapólio aqui, R$2,99. Peguei esse negocinho aqui, difusor, né? De aromas, tava R$10,90. Ele é muito cheirosinho, o roxinho, tá, gente? Muito cheirosinho mesmo. E peguei essa cestinha aqui, R$3,69. E esse espreendedor por R$0,99 cada. Peguei quatro pacotinhos. E eu peguei dois papel toalha, que se eu não me engano, foi R$2,99 cada um. Peguei esse papel alumínio aqui. Vem quatro metros, então é daquele bem grandão, sabe? E é quatro metros e quarenta e cinco centímetros. Então, eu digo, quarenta e cinco centímetros assim. E é R$3,69, se eu não me engano. Pegamos dez óleos, tava R$2,59. Peguei essa fanta Guaraná, que tava R$2,99. E pegamos também uma coca de dois litros e meio, que tava R$5,15. Esses sucos aqui, de maracujá, cajou e pêssego. Cada um saiu por R$2,69. Peguei esse conjunto aqui, ó, esse kit de shampoo e condicionador da Seda. E tava R$11,90. Esse desodorante aqui, ó, da Suave. Tem um cheirinho muito gostosinho. Tava R$6,99. Esse sabonete líquido aqui, tava R$5,99. Essa pasta de dente aqui, tava R$1,99. Essa aqui de criança, tava R$2,69. E essas escovinhas aqui, R$4,49. Olha, gente, aqui tá os preços. Nesse aqui foi o açaí, o açaí atacadista. Gente, pagou R$86,78. E aqui no atacadão, foi R$339,41. Então, esse foi o total das nossas compras desse mês. Oi, pessoal, bom dia. Que já é o outro dia, né? Ontem eu tava super cansada. Tive que guardar as coisas já tudo ontem mesmo. E aí, eu acabei que não finalizei o vídeo. Então, eu vim aqui pra finalizar. Como eu disse pra vocês, algumas coisas eu não precisei comprar. E outras é porque eu já tinha aqui em casa. É. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa vez, eu não falei os preços, assim, exatos de tudo, né? Eu joguei, assim, meio que no ar. Mas era sempre na faixa dos dois, pouquinho, três, pouquinho. Então, é... O valor, assim, os centavos eu não lembrava mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Lembre sempre de avaliar o vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Me segue lá no Instagram. É a roupa Karen. Essa é a SM17. E então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.